João, primeiro que tudo, como é que está a sua recuperação? Está a ir bem, estou a recuperar bem, isto foi assim um bocado avalado mas... Passou por momentos difíceis no pós-acidente, situação complicada, consegue-nos descrever daquilo que se recorda? A única coisa que eu me recordo é estar a jantar, estivemos lá a jantar e a gente jantou duas vezes, repetimos e a partir daí depois já não mando mais nada, depois lembro-me de acordar do como indesido, já no dia 2, o acidente foi no dia 31, depois o que eu sei e foi aquilo que me contaram do acidente. Mas recorda-se de ter pegado no carro ou de vir a conduzir? Isto é que, pronto, são coisas que eu já nem... Eu só me lembro mesmo de estar lá no piso, lá no restaurante e estarmos a comer, depois viemos cá para fora a tomar um cigarro, depois fomos lá outra vez para dentro, continuamos a comer e a beber... Mas era você que vinha a conduzir o carro? Sim, isso, sim. Assume isso porque houve ali algumas dúvidas... Sim, era eu que ia a conduzir, o carro, levei o carro e torce o carro. Reconhece que bebeu um pouco demais naquela noite? Muito mesmo. E que vinha em excesso de velocidade também no momento do acidente? Para aquilo que dizem, o meu premisso, pronto, vinha. Depois disso houve indicações de que lhe faltaram ao auxílio ou mesmo a essas queixas? As pessoas que iam consigo não o ajudaram? Não, isso, toda a gente, eles ajudaram-me porque é que houve aquele momento de pânico. A princípio, pronto, pensavam que eu estava, estava bem, testado e tudo, pensavam que eu estava, que eu estava bem. Mas depois deu-me a levantar, pronto, eu parecia, depois, uma, parecia eu que estava a acordar e alvantei-me, sentei-me no carro, na parte de trás e foi quando eu comecei a me queixar da coluna e falta de respiração. E depois pedi para chamar mais o auxílio, para chamar pessoal, auxílio, para termos alguém fosse lá, estávamos sozinhos, só os quatro, vai, a gente, eles começaram a chamar pessoal, amigo, foram lá e eu disse, pronto, queria-se ir dali, que eu não queria estar ali, que, pronto, estava confuso, estava, não me lembrava de nada e queria-se ir dali. Vai, e eles disseram, epá, a gente tira daqui, mas levanta-te lá. Foi quando eu me levantei e caí logo para o chão e eles agarraram-me e meteram-me, sentaram-me mal outra vez e disseram que eu não estava mesmo capaz de sair dali. Chamaram logo à ambulância, logo uma colega minha que foi a única que chamou à ambulância, estiveram ali a apoiar-me e a dizer que era para eu não mexer, para eu ficar imóvel, pronto, não havia hipótese nenhuma porque eu estava mesmo num estado muito crítico, pronto, e depois foi quando chegou depois os bombeiros e eles estiveram sempre por lá, depois os bombeiros disseram que não queriam lá ninguém porque tinham de cortar o carro para me tirar de lá de dentro. Foi quando depois a Carla, a minha mulher, estava dentro do carro desses colegas meus, estava super enervada. Estava a entrar em estado de pânico porque foi um trauma muito grande. meu primo, o Ricardo também estava lá com ela, toda a gente estava a tentar acalmar-lo, porque foi uma situação, pronto, complicada e assim que ela viu que eu estava naquele estado, começou, entrou mesmo em pânico, pronto, porque ela não sabia bem como é que eu estava, mas assim que eles começaram a dizer como é que eu estava, ela entrou logo em pânico e eles me meteram lá dentro do carro, pronto. O João não trazia cinto, foi cuspido? Aqui sim, foi cuspido, não trazia cinto, fui logo cuspido do carro, foi quando parti todo, pronto. Abri logo a caixa toráxica, parti logo uma cristela do lado esquerdo, duas do lado direito e foi a coluna. Foi mesmo operado? Tive que ser operado logo de emergência, porque se não fosse operado de emergência, corri ao risco ou de morrer ou de ficar paraplégico. E que limitações é que vai ter? Tem algum tipo de limitações? Peses, não posso pegar em pesos, agora, a partir de agora vou ter as minhas limitações de peso, de antes era um rapaz com uma força bruta, pegava em qualquer coisa e tinha uma força, pronto, normal, era bem constituído, tinha mais corpo e tudo, tinha sempre a minha retina, o meu trabalho, tudo, aquilo requeria algum tipo de força e agora, pronto, agora com o tempo, mesmo com o tempo, mesmo no fim de passar, não posso mais, pronto, não posso exercer assim muito tipo de peso, não posso levantar muitos pesos. E o que é que isso vai mudar na sua vida? Vai ter que mudar de trabalho? Está desempregado nesta altura? Está de baixo? Não, estou de baixo, estou de baixo e o trabalho que eu tinha, pronto, vou ter que mudar, vou ter que mudar de posto para algo mais leve. Ainda não sabe bem o que é, porque o meu patrão diz que quer que eu recupere, que é para eu não me preocupar com o trabalho nem nada, quer é que ele preocupa-se mais com a minha saúde e, pronto, preocupa-se mais comigo. Ele diz que é para eu me recuperar, que o resto, depois logo se vê, o trabalho logo se vê. Porque eu sou um rapaz que, pronto, ainda faltava e eles gostavam muito de mim e gostam. Tanto que eu estive ali no hospital de Santos Arém, estive lá três dias, depois do meu patrão quando, pronto, no dia a seguir foi lá para me ver, mas eu já tinha sido lá, tinha mudado alta. Para mim também mais uma questão que tem a ver com o facto de ter assumido que bebeu demais, eventualmente terá havido também excesso de velocidade, o facto também não ter carta e isso é assumido. Pode ser um exemplo, ou quero aproveitar este episódio também para deixar aqui um alerta para não se cometer este tipo de erros porque pode ter… mesmo, porque não só prejudica a vida das pessoas, porque pode também prejudicar a vida de terceiros e é um erro muito grande, é um erro muito grande andarmos assim. Agora mesmo para terminar, a GNR dizia que procurava o condutor do veículo, você já falou com a GNR, já se… Não, porque eu ainda estou de repouso, ainda também não me chamaram, mas quando me chamarem, eu assumo tudo, então, eu é que fui o causador de tudo, mesmo, pronto, do acidente, do despisto e tenho que… vou assumir, pronto, tenho mesmo que assumir porque fui mesmo o causador disto tudo, se não fosse eu, pronto. Tínhamos o tempo, tínhamos o meu primo, o meu primo tinha caro e tal, ele era para ter levado o carro e era para nos trazer, mas aquilo, pronto, o álcool começou a subir-me à cabeça e, pronto, aquilo foi mesmo…